Eu me sentia numa caixa, sabe? Eu ficava louca. Porque, assim, cara, eu queria viajar. Eu queria fazer outras coisas. Eu achava um absurdo. Na plena segunda-feira, eu tava, assim, presa num lugar, sabe? Tipo assim, meu, eu preciso fazer tal coisa. Eu tenho que pedir permissão, sabe? Mas essa não é a minha vida. Como assim eu tenho que pedir permissão pra sair? Pra ir na praia? Ou pra ir no médico? Ou pra fazer qualquer outra coisa, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre achei muito esquisita. Tipo, por que eu só posso ter 30 dias de férias? Por que eu tenho que ficar a tarde inteira aqui trabalhando e não trabalhar à noite, sabe? Eu sempre questionei muito isso. Sabe aquilo que você tava procurando? Meu, eu tava procurando. O que é que eu vou falar que eu vou ter orgulho que eu faço, sabe? O que é que faz muito sentido pra mim? O que é que era a minha dor e que, quando eu conseguir além dela, eu vou falar, meu, é isso que eu transformei na minha vida e é isso que eu quero de outras pessoas. Então, eu encontrei isso aí, meu. É isso que eu respiro, é isso que eu estudo, é isso que eu faço. O meu universo é cada vez mais isso, sabe? Fala, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas aí que vêm se reinventando pra desenhar uma vida onde trabalha prazer. E a convidada de hoje é a Thaís Eringer, uma querida. Vocês vão se apaixonar aí pela história dela. E é legal porque data lá da minha vida passada, quando eu trabalhava na L'Oreal e ela trabalhava na agência Publicis, que atendia as minhas marcas. Então, a gente já tinha trocado alguns olhares, mas depois de vários anos, né? Depois de dois anos, se não me engano, os nossos caminhos se reencontraram lá no Mastermind da Craft. E resolvi trazê-la aqui pra ela contar como que foi essa transição de carreira dela, pra ela viver o seu propósito, a sua arte, aquilo que realmente faz seus olhos brilharem. Vocês vão ser contagiados pela energia dela aí nessa conversa. E ela compartilhou todos os medos, todas as dificuldades que ela enfrentou, principalmente no início. Mas que deu muito certo, porque hoje ela vive do seu propósito aí, ajudando uma galera a se reencontrar, a conectar com a sua essência e se lançar aí no mundo digital, nessa nova era que estamos vivendo, de uma maneira muito mais sustentável. Então, fica com a gente, porque foi mais uma gravação ao vivo, com bastante interação. Nas próximas, participe aí, se inscreva no canal, ative as notificações, assine o podcast, pra você ter a oportunidade também de participar, mandar sua pergunta, conviver com a gente aí, nesse bate-fapo delicioso ao vivo. Beleza? Então, sem mais relongas, bora pro talk. Galera, bem-vindos a mais uma edição do Life Hacker Talks. E hoje eu tenho o orgulho e a honra aí de estar com essa querida convidada, Thaís. Obrigado pela sua presença. Obrigada a você pelo convite, super feliz de estar aqui. Acho que você já sabe, né? Mas vou só reforçar que, quando eu ainda estava na agência de publicidade, eu via seus vídeos no YouTube, eu pensava, o cara é muito massa, olha a vida dele, viaja o mundo, não sei o quê, quero ser assim também. Aí, nós estamos aqui, dois anos depois, estamos aqui. Então, mal, mas super feliz de participar. Nada. Vai ser uma delícia, e eu quero muito ver essa história aí, pra você inspirar a galera, pra mostrar como é possível mesmo conseguir fazer uma reinvenção dessa. Mas vamos lá, Thaís, sempre começa aqui o bate-papo perguntando sobre as suas paixões na vida. Ah, minhas paixões? Nossa, muitas. Mas, deixa eu pensar. Quando eu paro pra pensar no que elas me trazem, o que eu amo mesmo são coisas que me fazem sentir viva e coisas que me fazem me sentir graça, sabe? Tudo que me dá gratidão e vida, eu amo muito. Então, as minhas principais paixões são o meu trabalho, eu amo meu trabalho. É, kitesurf, amo esporte. Então, assim, esportes são... Nossa, eu amo fazer esporte. É muito difícil pra mim ficar sem. Agora tá difícil. Eu vejo, tá cheio de kites na água, porque quando vento a galera vai, mas, né, não era pra ir, então eu não tô indo. Mas eu amo esporte, eu amo meu trabalho. Eu amo coisas que me dão energia, sabe? E relacionamentos também, trocar com pessoas, sabe aquelas conversas assim, que a gente tá falando, e agrega tanto, é uma conversa tão rica, que você fica, nossa, gratidão por estar nessa conversa, sabe? Eu amo também trocar com pessoas, conversar com pessoas e viajar. Acho que essas são as coisas, as minhas maiores paixões. Relacionamentos, viajar, meu trabalho e esporte. Muito bom, muito bom. Eu quero saber mais detalhes aí desses esportes, porque eu sei que são sonhos aí que você tem projetos animais também, né? Sim. Mas me fala se você cruza com a mãe de uma amiga sua lá da escola e que não tiver anos e pergunta, Thaís, querida, quanto tempo, o que você tá fazendo da vida? O que você responde pra tia? Nossa, eu tô ajudando pessoas a ocuparem seus lugares no mundo, liderarem suas tribos e venderem online. Porra. Tá afinado, pitzinho. Tô, porque eu encontrei, meu, é muito isso, sabe? Sabe aquilo que você tava procurando? Meu, eu tava procurando o que é que eu vou falar que eu vou ter orgulho que eu faço, sabe? O que é que faz muito sentido pra mim? O que é que era a minha dor e que quando eu vou conseguir, quando eu conseguir além dela, eu vou falar, meu, é isso que eu transformei na minha vida e é isso que eu quero de outras pessoas. Então, eu encontrei isso aí, meu, é isso que eu respiro, é isso que eu estudo, é isso que eu faço, é, a minha, o meu universo é cada vez mais isso, sabe? Top, animal. Muito bom. Não, e dá pra sentir pela, pela sua energia, pelo seu brilho nos olhos, sempre quando você fala do trabalho, fala do que você faz, dá pra sentir que você encontrou mesmo. Porém, nunca foi, não foi sempre assim, né? Me fala um pouquinho da sua vida passada, fala um pouquinho como que a gente se conheceu aí pela primeira vez e fala do dia a dia, né? Como é que tava, o seu sentimento em relação ao trabalho, né? Nossa, é, assim, eu dei muita sorte, porque eu sempre gostei dos meus trabalhos, eu sempre tive o trabalho que eu gostava, sabe? Pessoas legais no trabalho e tal, nunca tive aquela, a história do chefe ruim, ou de um trabalho ruim e tal, mas, é, eu me sentia numa caixa, sabe? Eu ficava louca, porque assim, cara, eu queria viajar, eu queria fazer outras coisas, eu achava um absurdo, em plena segunda-feira, eu, assim, presa num lugar, sabe? Tipo assim, meu, eu preciso fazer tal coisa, eu tenho que pedir permissão, sabe? Mas essa não é a minha vida, como assim eu tenho que pedir permissão pra sair, pra ir na praia, ou pra ir no médico, ou pra fazer qualquer outra coisa, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre achei muito esquisita, tipo, por que que eu só posso ter 30 dias de férias? Por que que eu tenho que ficar a tarde inteira aqui trabalhando e não trabalhar à noite, sabe? É, eu sempre questionei muito isso, e eu nunca gostei muito, assim, de autoridade, então, no trabalho, a minha, a minha questão era essa, o principal, eu me sentia numa caixa, e aqui eu me deixava nervosa, e, é real, assim, tipo, por um tempo não, mas depois comecei a me sentir nervosa, porque eu me sentia presa, e eu não queria alguém, tipo, falando o que que eu podia e não podia fazer, então, o que eu lembro de sentir mais nessa época era isso, e aí eu criei um plano, pra sair da caixa, e aí o nome era Out of the Box, e aí eu criei um trelo, aí ficava eu na agência de publicidade, mas, assim, gente, a minha agência era maravilhosa, o meu chefe era maravilhoso, sou um dos meus melhores amigos até hoje, eu chorava de emoção no trabalho, porque eu amo filmagem, inclusive tenho planos pra trazer produção audiovisual, etc, pras minhas coisas, mas eu chorava de emoção nas gravações, eu trabalhava com, só artista do Balbo, na Marquezine, Giovanna Antonelli, eu fazia filmes comerciais, né, da L'Oreal, e era incrível, era incrível, mas eu, o dia a dia no trabalho, eu me sentia assim, presa, e aí isso, isso eu não gostava, então, aí foi isso, aí eu criei o plano pra sair da caixa, e saí. Muito bom, cara, e é muito publicitário, né, porque, deixa eu pensar no nome, do plano de reinvenção, então, eu pensei numa big idea, out of the box plan, aí criei um trelo, comecei, é muito bom, excelente, mas, mas é, é legal, porque mostra como que você, é, consegue conectar sua essência, seus donos, seus talentos, em tudo que você faz, desde o plano de reinvenção, até a entrega mesmo, que você faz, no final do dia, pra sua galera, agora. Agora, deixa eu te perguntar, nesse momento aí, onde você sentiu a dor de se sentir presa, né, de você, é, talvez, um dos seus principais valores, que é a liberdade, tá ali, sendo comprometido, porque se dependia da aprovação ou não de um patrão, né, talvez tivesse, tenha tido isso em outros momentos da sua vida, com outros peixes, que eu brinco, tem seis grandes peixes que vão nos aprisionando, que são os nossos pais, apesar que sua mãe, ela é diferenciada também, né, ela é outra vaga. A gente tem os patrões, a gente tem, né, os professores, os políticos, publicitários, e os padres, né, que acabam dizendo, nos guiando, nos impondo as verdades, o que que é certo, o que que é errado, eu queria saber, se essa, essa sua vocação pra liberdade, pra começar a assumir mais, os seus projetos, de maneira verdadeira, porque todo mundo, talvez, que não te conheça, acha que você tem 17 anos, mas, não é verdade, você tem um pouquinho mais de experiência, do que isso, então, foi ali, mais próximo, entre as 25 e as 30, que rolou esse questionamento, se eu não me engano, né, foi mais ou menos por aí, teve alguma coisa, alguma memória sua, na infância, que você lembra que, que você imagina que teve impacto, nas suas decisões, nessas agora, mais alinhadas com o seu propósito, com a sua essência? Cara, na infância, na infância, que eu me lembro, eu acho que não, mas, o que eu faço hoje, de ajudar as pessoas, a entrarem no digital, porque o meu trabalho, tem muitas coisas envolvidas no meu trabalho, né, mas eu lanço pessoas, eu trabalho com lançamentos de marketing, de pessoas no digital, e também tem o meu, né, e aí o meu, o que me, o que me fez, o meu nascer, o que fez o meu nascer, é que eu via, na época que eu estava na agência, os creators, viajando o mundo, ah, viajando o mundo, aí eles fazem, tipo, várias, várias fotos incríveis, vários vídeos incríveis, e fazem filmagem em hotéis maravilhosos, eu ficava, meu, eu quero essa vida, você é videomaker, você é creator, você é isso aí, só que eles não ensinavam ninguém a fazer isso, aí eu ficava indignada, eu, gente, como assim eles fazem esses vídeos, eles fazem isso tudo, aí mostra lá, eles pulando de paraquedas, fazendo um monte de coisa foda, mas não ensina, só comecei a GoPro, comecei a GoPro, aí, assim, o que me levou, o que eu sinto que me, que me impulsionou assim, muito, eu não me lembro da infância, mas foi, essa indignação assim, de que, meu, eles chegaram lá, eles não ensinam ninguém, eu chego lá, e eu estou aqui, querendo sair, assim, óbvio que eles não têm obrigação de ensinar nada a ninguém, mas, eu ficava indignada, porque eu queria aprender, e aí eu me virei, tipo, aprendi sozinha, e aí eu falei, quando eu chegar lá, porque eu também vou, aí eu vou ensinar as outras pessoas a fazerem isso também, então, é, aí eu, aí tem o meu curso que eu ensino, isso é muito legal, mas isso é natural, desculpa, porque, não, foi mal, eu achei que eu condilezinho, isso é muito legal, porque você foi descobrindo, aos poucos, ao longo das experiências de trabalho, uma causa, uma coisa que te indignava, né, você falou essas palavras, e nada melhor, né, no, eu uso muito o Ikigai, para ajudar as pessoas a terem um pouco mais de clareza desse norte, de um trabalho como o que você encontrou, que envolve o que você ama fazer, o que você faz bem, com o que o mundo precisa, ou seja, uma causa, algo que te incomoda muito forte no mundo, e um modelo de negócio, como que você pode ser remunerado por isso, para encontrar essa interseção entre todos os elementos, e, eu acho que, ter clareza dessa causa, dessa coisa que te, pô, a revolta, é um bom caminho para você explorar, né, algo que, que vai ser sustentável, que vai te levar mais além do que apenas, garantir a grana no final do mês, para pagar a boleta, para pagar as contas, né. Sim, total, e, quando, o que eu estou lembrando aqui também, de quando eu era mais nova, é que eu sempre quis viajar o mundo, assim, muito, sempre, liberdade para mim sempre foi muito forte, cara, eu ia dormir, aí eu ficava olhando, eu lembro que eu ficava olhando na janela, e pensando eu nas ilhas, como seria, eu fazendo férias nas ilhas Maldivas, sempre, ilhas Maldivas, tipo, meu sonho, aí eu ficava olhando na janela, tipo, na escola, assim, o cara, eu fui presidindo as Maldivas, aí eu fazia conta, eu acho que tem uns 20 mil reais, aí eu pensava, tá, salário de estagiário na agência, tipo, eu tenho que trabalhar muito, mas eu sempre tive isso, de viagem, assim, e meus pais, é, que geralmente, às vezes, os pais, quando eles não autoriam, quando eles recriminam, a pessoa cresce revoltada com aquilo, para fazer aquilo acontecer, né, mas até que isso não aconteceu, meus pais são bem de boa, assim. É, top, muito foda. E, dentro de viagens, aí, uma grande paixão, que imagino que muita gente que opta pelos negócios online, pelo marketing digital, tem valores da liberdade muito fortes, tem valores da exploração, são curiosos, querem viajar o mundo, tem o fenômeno aí, né, do nomadismo digital muito forte também, é, quais são os três lugares que você já visitou, que você tem muito orgulho, e você acha que são lugares muito especiais, que você quer voltar várias vezes? Ah, e primeiro Cape Town, nossa, meu, cara, Cape Town, eu tenho uma energia surreal, eu não imaginava, não esperava, amei, amei, e foi meu primeiro valerio internacional, meu valerio de kite, né, e eu, eu tive um namorado, que é atleta de windsurf, e ele viaja o mundo, porque ele é atleta, né, então ele viaja o mundo, competindo, e aí, foi inclusive isso que me deu essa indignação, de que, meu, eu amava o meu trabalho, ele não tinha defeitos, meu trabalho era perfeito, sem defeitos, até ele aparecer, porque aí, eu comecei a ver que ele viajava o mundo, e eu tava todo dia no mesmo lugar, sabe, porque até então não me incomodava, eu tava todo dia no mesmo lugar, porque a minha realidade, todos os meus amigos, todo mundo tava todo dia no mesmo lugar, cada um na sua agência, cada um na sua empresa, então, essa era a vida, né, só que aí, quando ele chegou, aí eu vi, gente, outra vida possível, aí eu, todo dia tô eu ali, e um dia ele tá aí em Portugal, outro dia tá aí na Itália, outro dia tá aí na Espanha, e me mandando foto, aí eu assim, tipo, não quero mais ficar aqui, ou não quero mais ficar aqui, ou não quero mais namorar esse filho da puta, que fica me mandando só foto de paraíso, ou eu aqui no computador, não, mas era de bom, aí eu comecei a perguntar, mas voltando na viagem, é porque essa de Cape Town, foi muito especial pra mim, porque eu pensava, cara, eu vou fazer, eu vou criar esse trabalho, vou ser nômade digital, porque eu descobri os nômade digitais, depois a gente acabou terminando e tal, porque ele mora, imagina, ele é francês, eu sou daqui, eu trabalhava, não tinha férias, não tinha como, enfim, a gente terminou, e aí, eu falei, cara, quer saber, eu vou virar nômade digital, eu vou viajar o mundo, e eu, não, na época eu ainda não fazia kite, eu só falava que eu ia viajar o mundo, mas aí depois de um tempo, eu aprendi kite, kite surf, porque, cara, é incrível, você, tipo, eu sempre quis aprender a surfar, sempre quis fazer essas coisas, mas nunca tinha ido parar para fazer, sabe, aí eu fui fazer, e eu me apaixonei, faz, eu fico, tipo, eu choro de emoção no mar, velejando, e aí eu falei, agora eu vou viajar o mundo, e vou, vou velejar de trás e fora também, tipo, essa é a realidade que eu falo para a minha vida, eu acredito muito que, às vezes, as pessoas têm um papel na nossa vida, sabe, elas aparecem para mostrar para a gente uma possibilidade, uma coisa que a gente ia gostar muito de fazer, e aí, tipo, eu acho que eu tenho um papel delas, e aí elas vão embora, e aquilo ali fica para você, então, aí eu falei, cara, é isso, aí eu viajei, e Cape Town foi a primeira viagem que eu fiz, que eu viajei, é, não, viajei fora do Brasil, né, então para mim foi muito especial, aí eu fiquei super feliz, além de Cape Town, a Califórnia também foi, era um sonho para mim, sempre foi um sonho para a Califórnia, então foi muito especial a viagem para a Califórnia, eu tive várias crises existenciais lá, então foi muito massa, e outro lugar muito especial também, é o Ceará, que é um lugar que também é muito especial para mim, que é por causa do kite, tá, eu acho que todas as minhas viagens são ligadas ao kite. Excelente, e muito bom, você falou uma coisa em relação ao seu ex-namorado, a experiência que você teve de, você tinha uma vida maravilhosa, seu trabalho era perfeito, até que ele apareceu e você teve algo para se comparar, e aí você viu que sua vida não era tão boa assim, então esse é o ponto positivo e negativo, ao mesmo tempo da comparação, porque quando você se compara, necessariamente sempre vai ter alguém melhor ou pior que você, quando você busca a comparação externa, quando você se compara com você, e busca sempre superar suas metas, a comparação é menos tóxica nesse sentido, mas ao mesmo tempo essa comparação te levou a se questionar, e levou você a saltos bem diferentes da zona de conforto que você estava antes ali, com a sua limitação de visão, você despertou para uma nova realidade, um novo modelo de trabalho, novas coisas, então me fala um pouquinho, porque eu sofro isso, eu acho que todo mundo que entra agora no marketing digital, está buscando criar um negócio online, tem muito essa questão da comparação, porque tem muita gente, tem muita gente boa, tem várias fórmulas ou métodos de sucesso, e aí fica essa loucura de você estar sempre buscando, estar mais atualizado, buscando participar da última live, fazer o tal tipo de lançamento, e às vezes isso pode ser, tem o lado positivo e o lado negativo, como tudo na vida, eu queria saber de você, como você lida hoje com essa questão da comparação no marketing digital, porque eu acho que esses aprendizados podem levar, as pessoas, independente de marketing digital ou não, a comparação com o outro, como é que você abraça isso na sua vida? Cara, então, eu sou bem de boa em relação à comparação, se eu vejo alguém que está fazendo algo que eu gostaria de fazer, como por exemplo foi esse caso daí, que eu falei, meu, outras coisas são possíveis, outra maneira de viver é possível, não precisa ficar aqui, eu vejo muito no sentido de expansão, a pessoa está fazendo aquilo, então eu também posso, nossa, ela está fazendo aquilo, então eu também posso, então por que eu vou ficar aqui se eu posso fazer aquilo ali também? Eu vejo como uma nova possibilidade para mim, sabe? Porque se você não vê assim, você vai sem buraca, né? Porque se você for olhar para todo mundo do mercado, sempre vai ter alguém tendo mais resultado que você, sempre vai ter alguém que sabe mais do seu assunto sobre você, inclusive, é até uma questão da galera que eu dou minha tooria, é, ah, mas como que eu vou começar a falar de um assunto, se eu sei que tem várias outras pessoas que sabem mais do que eu sobre o assunto, sobre esse assunto? Eu falo, meu, porque eu preciso de mais pessoas falando sobre esse assunto, primeiro, que o UMA não vai dar conta de resolver o mundo inteiro que precisa saber sobre isso, segundo, você só precisa saber, você só precisa, tipo, um passo a mais, um degrau em cima da pessoa que você vai ajudar, você não precisa já ter, tipo, feito a volta ao mundo para poder ensinar alguém a ir do Rio a São Paulo, sabe? Então, é, eu acho que, eu vejo muito como assim, eu vejo muito assim, tipo, eu posso ajudar as pessoas a terem resultados que eu já tive, e a terem resultados de pessoas que eu já ajudei a ter também. Excelente. E eu vejo alguém que faz algo diferente de mim, como, meu, eu posso fazer isso também. O que eu faço para conseguir ter esse resultado também? Se é o resultado que eu quero, porque às vezes, se liberdade não fosse algo forte para mim, vai ver, eu ia ver ele viajando e não ia pegar nada. Eu ia falar, meu, tá ótimo, tô aqui de boa hoje. Mas eu acredito que quando alguém está fazendo algo que é um valor para você, que é importante para você, aquilo te chama atenção. e aí você pode escolher, como você prefere ver aquilo, como se emburacar e falar, mas ele é muito melhor que eu, mas isso, ou tipo, meu, o que eu vou fazer acontecer aqui para chegar lá também, né? Perfeito. Acho que sempre parte do autoconhecimento, né? Uma vez que você sabe o que é importante para você, esses valores, o que você realmente quer, fica muito mais fácil de você falar os sims, falar os nãos, você admirar pessoas, você modelar pessoas, porque quando você só vive os sims e as regras, ou o sucesso do outro, os padrões do outro, aí você está sempre devendo, você está sempre correndo atrás do próprio rabo e nunca vai chegar em nenhum lugar. É, tá. Bom, Thaís, melhor conselho que você já recebeu aí na sua área, até hoje, que você lembra? Da minha área? Ah, isso foi do Rodrigo, né? Melhor conselheiro do mundo. Ever. Melhor conselheiro para mim é ele, melhor conselheiro é minha mãe. É. Mas foi um que ele falou assim, quanto mais você ajudar as pessoas a alcançarem algo, mais você vai ser ajudada a alcançar isso também. Então, quanto mais você ajudar as pessoas a terem dinheiro, mais dinheiro você vai ter. Quanto mais pessoas você ajudar a serem livres e a ocuparem seus lugares no mundo, mais você vai ocupar o seu lugar, sabe? Então, quanto mais você dá, mais você recebe. E até uma das sete leis espirituais, né? Mas, ele falou isso para mim, ficou muito forte. Porque às vezes você fica, nossa, nossa, mas será que eu entrego tudo? Será que eu entrego tanto? Será que eu faço isso tudo? Sabe? Tipo, e ele sempre fala, vai, cara, vai, porque quanto mais você faz, mais você recebe. Pensamento de abundância, né? Quando a gente leva a vida pela abundância, pelo amor, não tem como dar errado, né? Porque é a ação, é a lei básica, né? Da ação-reação. Então, quanto mais bem você compartilha, quanto mais coisa positiva você faz, mais valor você faz, mesmo que você receba umas porradas, tem um porquê e você vai crescer com aquilo e bola para frente. Excelente. E qual foi o pior conselho que você já recebeu? Ou aquele conselho, não é o pior, não vamos falar nomes também, mas é só aquele conselho que a galera deve evitar, a galera que está começando. porque você fala com a galera para iniciar no digital, a galera dar os primeiros passos. Quais são os conselhos que muita gente fala aí que a gente tem que ter cuidado para não sair implementando, né? Que a gente tem que ignorar. Sim, deixa eu pensar. Conselhos para não se dar, para não dar para as pessoas. A primeira coisa óbvia, né? É que, meu, as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Porque a galera entra muito iludida no digital. Então, a primeira coisa é, meu, pé no chão, sabe? Assim, bem-vindo a este mundo, vamos lá às regras. Primeira coisa, antifrágil, né? Tipo, vamos lá às regras básicas para você trabalhar na internet. Então, eu acho que o primeiro conselho seria não ter essa ideia de que é do dia para a noite, de que é fácil, que é rápido. As pessoas entram achando que é menos trabalho, sabe? E, ah, é pouca coisa, é rápido, você consegue fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo. Você tem várias ideias, você tem várias paixões, você vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Tipo, você vai me beijar o que você ama e você não vai precisar fazer coisas que você não gosta também. Essa ideia de que as pessoas vão fazer o que amam e não vai precisar fazer nada que não gostam. Não, tá? Tipo, é errado falar isso, que você vai fazer o que você ama e você vai fazer o que você ama. Não. Você vai ter que fazer um monte de coisa chata também, um monte de coisa que é apertar o botão, é... inteligência. Então, é... Mas vai valer a pena demais. Só que não é só fazer o que você ama. Dinheiro não é do dia pra noite que acontece. São várias coisas que você precisa fazer pra chegar lá. E também, antes de tudo, tem que ter a mentalidade pra isso, né? Porque senão não aguenta. Não dá conta. Acho que você trouxe uns pontos fundamentais. Porque acaba que, como a barreira de entrada é muito pequena, tem muita ilusão, tem muita gente desesperada entrando pelos motivos errados, na minha opinião, né? Que é o motivo de apenas enriquecer facilmente. Então, já entra cagado e aí não tem resiliência, né? Não é antifrágio suficiente pra tomar as porradas que qualquer tipo de jornada na vida vão trazer, né? E aí acabam que desistem. É muito rápido e entra num ciclo vicioso, uma espiral negativa, né? Que aí só vai levando mais pro buraco. Então, acho que o que você falou aí faz muito sentido. E o Edu perguntou, eu acho que tá conectado com o que a gente acabou de falar. Qual foi aí a sua... Qual dificuldade você teve no seu início? Dificuldade que eu tive no início? De aceitar que eu ia ter que levar isso muito mais a sério do que eu tinha em mente. Porque eu resisti muito. Eu achava que ia ser muito mais fácil. Eu achava que eu podia ser nômade digital, viajar o mundo e trabalhar ao mesmo tempo. E que ia ser ótimo. E não é. Eu viajei. Eu fui pra Califórnia, fui pro Ceará, fui pra Miami, fui pra vários lugares. Viajei sozinha, coisa que eu faço de boa. Só que não era assim. Eu tinha que virar a noite trabalhando. Eu tava ganhando o suficiente pra viajar, mas não pra viajar com conforto. Então, eu ficava em hostel. E aí, a galera fazia festa e eu queria ir pra festa e eu tinha que trabalhar. Eu comia cup noodles à noite, virava a noite trabalhando pra poder passear no dia seguinte com as pessoas. Então, a minha maior dificuldade no começo foi eu aceitar que não dá pra você colher antes de plantar. Sabe? Porque, meu, senta a bunda, você vai ter que sentar a bunda na cadeira. Você vai ter que, tipo assim, crescer. Entendeu? Trabalhar duro um tempo, colocar sua energia nisso, esquece do lazer, prazer, colher agora. Você vai agora ter que focar em fazer as coisas darem certo. Aí depois você colhe, mas se você quiser colher antes de plantar, você só vai se decepcionar. É, a hora não funciona, sim. Foi mais fácil. E me fala, Thais, quais foram os principais medos que você enfrentou no início que se você não tivesse superado talvez te travassem aí na sua jornada? É, os principais medos? Bem, eu comecei lançando a minha mãe, né? E ali eu não tinha muito medo, porque não era o meu rosto que tava na reta. Então, é, eu fazia, eu era bem tranquila, assim, não me lembro de ter medos. Eu comecei a sentir medo mesmo quando for colocar o meu rosto na internet pra falar o que eu acredito. Então, eu vou trazer esse momento, tá? Mas, os maiores medos que eu tive foi, meu, será que alguém vai acreditar no que eu tô falando? Será que vão me achar louca? Será que o que eu falo faz sentido pra alguém? Porque, assim, eu defendo que nós, é, o nosso trabalho é uma extensão de quem nós somos, né? A gente tá caminhando pra uma nova era nessa nova era não vai ter separação de, ah, esse é a minha casa, essa é a minha família, esse é o meu trabalho, esse é o meu grupo de amigos e aí, em cada lugar, eu sou uma pessoa diferente. Não. Todo mundo que em cada lugar é uma pessoa diferente, com certeza, tá levando um estapa na cara aí da vida porque isso não vai mais ser possível, né? Então, a gente tá, eu até depois posso falar mais, não vou prolongar muito nisso pra não tomar muito tempo, mas a gente tá saindo da era de peixe e da era de aquário. E na era de aquário, a gente, nós estamos sendo convidados porque a gente já tá fazendo essa transição pra ocuparmos os nossos lugares e sermos quem nós somos de verdade. A gente não consegue mais ficar mentindo, assim, quem mente, muitos cosmáticos estão começando a cair. Não sei se a galera tá ligada, mas, você não vai conseguir mentir pra si mesmo. Tanto que as pessoas estão vendo depressão, estão vendo várias questões que antes elas não, 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 não viam, sabe? Tipo, o que era depressão antes? Agora as pessoas sabem, nossa, eu me sinto triste, não me sinto realizada. Porque as pessoas estão despertando pra isso. Então eu falava, meu, será que a hora que eu falar essas coisas na internet vão achar que eu sou maluca? E eu nunca vi alguém fazendo isso, juntando essa questão da nova era, da espiritualidade, com marketing digital. Com negócios online. E isso é exatamente o que eu acredito. Eu falei, meu, não tem outro caminho porque isso é o que eu acredito. Eu acredito que nós, nosso trabalho vai ser uma extensão de quem nós somos e do que nós acreditamos. Isso é o que eu acredito, isso é o que eu, é o que eu vou levar pro mundo. E aí eu pensava, só que, né, tipo, isso é o que eu acharim maluca. E se, tipo, vários haters dizem e falaram, meu, essa menina é pirada, como assim, malva era? Que papo é esse? Então era muito inseguro. Assim, você fica inseguro, né? Porque você tá criando uma coisa nova. Não é que nem você estudou marketing e aí você vai CRTV na agência que nem eu era, que é um cargo normal. Tipo, porque já é cool, assim, pô, mó legal ser diretor de arte numa agência, mó legal CRTV, produtora. Então, você já vai pra lá tranquilona que você vai ocupar aquele lugar. Você estudou praquilo na faculdade. Agora, eu, o que eu estudei pra estar aqui? Eu estudei as coisas que eu fiz na vida. Não tem um diploma, né? Tá, essa tem no caso porque eu fiz marketing, mas, enfim. Então, assim, mas não tem, tipo, alguém me autorizando estar aqui. Não tem alguém validando esse lugar, que é o que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu a pedir permissão, a gente aprendeu a ser validado pelas outras pessoas. E aqui não tem ninguém pra, na hora que você tá começando, não tem ninguém falando nada. Inclusive, na hora que começam a falar, é até bom que você tampa os ouvidos, os olhos e tudo, porque se você começar a achar que você é a fauna de você, a hora, e estão te elogiando, a hora que alguém critica, você, tipo, cai e não volta. A casa cai. É. Sem dúvida. Então, não pode, você não pode colocar a sua validação, você não pode colocar o que você acredita, o que você, o que você acredita, quem é o que você é, né? O que, você não pode colocar, não tô achando a palavra. Mas você não pode colocar. Isso não pode depender a sua percepção de você, mesmo pode depender do outro. Isso, exato, exatamente. Que é uma coisa que várias pessoas fazem. Já a mídia falando, ah, eu não vou, eu não vou fazer post, porque eu tô fazendo, fiz post essa semana inteira e ninguém falou nada. Ninguém me elogiou. Eu falei, gata, você não tá fazendo post pra elogiar, você tá fazendo post que eu sou o trabalho. Sem dúvida. É o que você falou, eu acho que é um grande desafio de quem tá começando, porque nós somos seres sociais, nós dependemos da aprovação social. Algumas pessoas, mais do que outras, mas nós precisamos do reconhecimento, né? E esse reconhecimento pode ser muito de eu pra mim, e aí você depende menos dos outros, mas geralmente as pessoas estão muito ligadas ao reconhecimento dos pais, reconhecimento dos colegas de trabalho, reconhecimento da família, enfim, da audiência e assim por diante. E às vezes, pra você se adequar ao reconhecimento alheio, você vai criando várias personalidades mágicas e acaba a essência, acaba a sua autenticidade, você fica esquizofrênico vivendo vários mundos, né? Sem estar conectado com a sua verdadeira, aquilo que te motiva, o seu combustível, né? Aí o Felipe perguntou uma coisa que eu acho que pra todo mundo que faz essa transição do meio corporativo, né? de uma empresa, de ter feito uma carreira de 5, 10, 20 anos e tal, e aí decide ser um herede, que nem o nosso amigo Marcos aí, de ir contra as regras, ir contra as imposições, e entrar pra um caminho novo, onde você tá desenhando, você tá pegando um monte de coisa e criando algo único, né? Sem muito benchmark, que é o que todo mundo fala lá na época corporativa. Então, como é que foi botar a cara pro mundo e mostrar pras pessoas da vida passada a sua nova versão? Porque a gente falou, você falou muito agora, né, do momento pra frente, aí a criação da audiência, as pessoas, mas como é que foi, tipo, postar no seu primeiro vídeo sabendo que a galera toda da agência tava lá vendo ou contar pra galera que você ia fazer novos projetos, assim, como é que você lidou com a vida passada? Cara, foi, é... Foi bem desconfortável, né? Foi na... Foi desconfortável mesmo. Assim, eu evitei muito até eu não ter mais como, sabe? Eu tinha... Inclusive, a minha conta era a minha conta pessoal. Então, a minha conta hoje profissional era a minha conta pessoal. Ou seja, todo mundo da agência, da faculdade, do colégio, todo mundo tá ali. Então, das viagens, você viaja, você faz vários amigos, na Califórnia, tem uns 10 amigos lá. Então, você vai pra cada lugar, você conhece. Aí você fica, meu, o que as pessoas, principalmente as mais próximas, que trabalhavam comigo, vão pensar? Ainda mais porque eu falo, né? Porque eu trabalhava em agência, e aí eu falo, nossa, o que eles vão pensar? Mas, eu comecei muito devagar, eu comecei falando de propósito. Porque eu não sabia exatamente que eu ia falar sobre isso que eu falo hoje, né? Eu tenho essa clareza hoje, mas eu comecei falando de propósito. Então, não era tão desconfortável, porque, ah, vim ter essa proposta de vida, né? Era uma coisa mais legal, mas, quer dizer, eu gosto mais do que eu falo hoje, mas, era uma coisa mais leve, no caso. Não legal, mais leve. E aí, depois, a transição foi tranquila também, embora desconfortável, porque eu comecei a falar de marketing. Mas aí, tudo bem, porque marketing tinha sido a minha faculdade, então, tava tudo certo falar de marketing também. Aí, depois, o que pegou mesmo, foi falar de marketing nova era ao mesmo tempo. Aí, que, pra mim, pegou, e aí, meu, eu só fui a hora que eu, é, queimei ponte total, tipo, que, era assim, se eu não, se eu não falasse o que eu acredito, se eu não fizesse o que eu tenho que fazer, eu não ia ter dinheiro pra pagar a conta do mês seguinte, entendeu? Aí, eu falei, meu, é agora. Tipo, ou eu vou falar isso, porque é o que eu acredito, é o que, pra mim, sempre que eu pensava, cara, qual é o meu diferencial, qual é o meu diferencial, era isso. Só que eu não falava disso, eu ficava meio que, mais ou menos, assim, falando, não falava de verdade, que não falou hoje. E aí, o que me fez fazer isso, foi, foi realmente, eu queimar ponte total, tipo, ou você faz, ou você não vai ter dinheiro. Excelente. E aí, eu fiz, mas assim, fiz, tipo, assim, meu Deus. Faz com o cu na mão, mas é engraçado, que depois passam os meses, você tem resultado, você tem sucesso, a melhor forma de você convencer o hater, o crítico, é você simplesmente ter sucesso, você ter resultado, né, as pessoas estavam na dúvida, familiares, colegas, parceiros, nada como resultado, pra mostrar que é possível, aquelas pessoas que mais te criticavam, no início, talvez se tornem suas maiores defensoras, mas o importante é seguir um passo atrás do outro, porque a persistência, quando você abraça algo que é conectado com o seu propósito, sua missão, sua arte, o nome que for, não tem como dar errado, né, vão ter fracassos, que fazem parte do caminho, vão ter terrenques, talvez você desvida a sua ideia inicial, mas uma vez que você vai se perguntando sempre, tá fazendo sentido, né, isso daí, tá conectado com o que é importante pra mim, em algum momento vai dar certo, você precisa manter essa resiliência, e aí perguntaram aqui, que eu, aí eu tô curioso pra saber, eu vou falar um pouquinho, mas queria saber a sua opinião também, perguntaram, como separar o que você gosta, se é um hobby, ou uma vocação real, pra seguir uma nova carreira, isso é uma pergunta que eu acho que é muito comum, quando a gente fala muito de trabalho com o que ame, né, faça o que goste, então, naturalmente você vai nas suas paixões, e vem um monte de hobby aí, mas pra mim, a diferença é, um hobby você vai fazer, você vai conectar o que você ama, com o que você faz bem, e aí é um hobby, você pode ter vários, e é lindo, só que se você não ganha dinheiro com isso, ou você não tá ajudando um problema real no mundo, com aquilo dali, dificilmente vai ser uma vocação real pra você viver disso, ou seja, pra você estruturar a sua carreira, por isso que eu uso o Ikigai, que é a interseção desses quatro elementos, quem quiser depois manda um direct, que eu mando um e-book meu, que tem tudo detalhado aí, pra vocês fazerem esse exercício, mas, pra mim, essa sustentabilidade é fundamental pra você diferenciar o hobby da carreira do trabalho, e eu sei que você ama de paixão, você falou bastante sobre o kitesurf, né, por que que você decidiu não viver do kitesurf, ou transformar o kitesurf numa carreira, e ter a carreira que você tem hoje, fala um pouquinho aí, a luz dessa pergunta. Aham, é, então, eu nunca pensei, é, eu já pensei, na verdade, em trabalhar com marketing de kite, né, com marketing de expedições, e kite trips, etc, mas, cara, não é isso que faz o meu coração vibrar, o que faz o meu coração vibrar é belejar, sabe, é, enjoy the moment, é tipo assim, eu não quero, eu não quero que isso me dê trabalho, eu quero que isso seja o meu momento de gratidão, de meditação, sabe, de silêncio, de paz, eu não quero que, eu quero que seja o meu momento de diversão, sabe, de abstrair, de desligar, e não de trabalho, embora, eu, é, eu amo o meu trabalho, mas, o meu trabalho, tudo bem me dar trabalho, porque, me dá muito, muita vontade de fazer, sabe, então, embora, o outro, eu quero só aproveitar, sabe, aqui, eu adoro, em eventos de marketing digital, em eventos de propósito, comprar curso, adoro ser aluna, mas, eu também ensinar, e eu também lançar, lançar, de outros especialistas, eu amo, tipo, eu fico super animada, porque, eu gosto, eu descobri que eu gosto de adrenalina, de, tipo, emoção, de estar, tipo, agora, agora, sabe, então, é isso em tudo, é tipo, é o kite, que é um esporte radical, né, é os lançamentos que eu amo fazer, de outros especialistas, é o meu trabalho também, que é muita, é muita emoção, né, são muitas pessoas, é o meu lançamento, os lançamentos da galera, então, eu gosto, descobri que eu gosto de, de adrenalina, e eu separo, assim, desse jeito, o kite é o seguinte, pra descansar. Muito bom, é, o hobby, tem que envolver prazer, né, acima de tudo, e o trabalho, apesar de estar conectado com o seu propósito, com algo que te dá muito prazer, vai ter, os momentos de começo, eu não deixo de merda, de, porra, fazer coisas burocráticas, de, fazer coisas que você não escolheria como um hobby, mas fazem parte, pra você viver disso daí, então, muito bom. Thaís, qual o seu atual medo, seu maior medo hoje? Meu maior medo? Nossa, meu maior medo é deixar de fazer as coisas por medo, é não ocupar o meu lugar, sabe, é, é não, porque assim, eu sou muito querida, muito fofa, né, e, eu quero, eu gosto de agradar as pessoas, né, e aí, mas sempre que eu, que eu, falo um, um sim, quando eu queria falar não, tipo, eu, eu sabe, eu não, na verdade, eu não gosto, mas não é que esse seria o meu medo, acho que na verdade, o meu maior medo, é não ocupar o meu lugar, é assim, eu sei aonde eu quero chegar, assim, eu sei, eu sei aonde eu quero ir, o que eu quero fazer, onde eu quero chegar, e é, tipo, muito, ainda tem muita coisa pra eu fazer pra chegar lá, e acho que o meu maior medo é não, é não chegar, sabe, é não, não fazer o que eu, o que eu sinto que é o que eu tenho que fazer, é, por medo de, de alguma coisa, sabe, porque o medo, né, ele às vezes dá uma insegurada, para aí mesmo, sendo, e aonde você quer chegar? Ai, gente, aquela, acabou de mandar aí, meu colapso, não, não, meu, ai, gente, aqui é uma coisa você sabia, outra coisa você compartilhar, não, mas fale, fale de maneira genérica, né, assim, um objetivo que, vamos lá, qual é o grande objetivo que você tem, um grande sonho que você tem aí, nos próximos cinco anos? Próximos cinco anos, tá, eu quero reunir o maior número de líderes possíveis da nova era, para ajudar a despertar cada vez mais pessoas, para que elas ocupem seus lugares no mundo, e aí, para isso, eu quero fazer muitas coisas, eu quero fazer cursos online com muitas pessoas, eu quero fazer eventos presenciais, eu quero fazer séries, é, de entrevistas também com pessoas que eu considero fodas, tipo, os líderes da nova era que eu considero as pessoas mais fodas que tem, quem são? Eu quero ter, tipo, um programa entrevistando essas pessoas, então, é, trazer essa consciência, tipo assim, gente, vamos acordar, olha só, você não precisa ser um boneco, lá que, tipo, aprendeu que tem que fazer isso, aí você faz, não, você pode criar a realidade que você deseja para você, vou te mostrar, aí eu vou lá, entrevisto a galera, os líderes da nova era que eu considero, tipo, foda, aí eu mostro, tá vendo, olha só como é possível, e tipo assim, a pessoa começou do zero, ela não brotou lá, tipo, sabe, inclusive, tínhamos, tínhamos uma dessas líderes que eu super admiro, que é a Gabi Stapp, ela estava aqui, não sei se ainda está, mas ela mandou um dia aqui, ela é uma dessas pessoas que eu considero que, meu, viveu uma transformação, na vida de, um processo de despertar, né, e que hoje ocupa o lugar dela lindamente no mundo, assim como você, não é mesmo? Super reinventando a sua vida, reinventando a vida de várias outras pessoas, então, é, eu quero que esse trabalho comece muito, porque eu acredito que a gente precisa de mais exemplos, sabe, a gente precisa de mais líderes, novos líderes, na verdade, porque está cheio de líder louco por aí, né, então, pode ser que ache que eu sou uma líder louca também, não é? O que seria da nossa vida sem os loucos, né, sem dúvida. O Tiago Jorge perguntou, quem são esses líderes? Fala mais alguns nomes aí que você considera esses líderes. Então, cara, são pessoas que foram contra o status quo, são pessoas que questionam o sistema, são pessoas que, total, tipo, pessoas que falam, meu, olha só, a matrix é essa, você vai viver aqui dentro ou você vai criar a sua realidade? Embora existam várias outras matrices, né, tipo, do marketing e tal, você sai de uma e entra em outra, será? Tipo, fica aí a pergunta. Sem dúvida. Mas, você sempre pode ver a matrix de fora e pensar, meu, eu quero fazer parte disso, tá consciente ali, então, são pessoas que entenderam isso e foram contra o óbvio, o óbvio, tipo, da sociedade, foram contra os padrões e agora elas questionam o mundo e elas fazem a vida delas, elas constroem a realidade que elas acreditam, elas não ficam deixando o medo guiarem a vida delas, porque o medo tá no consciente coletivo. Então, você vai deixar o que tá no consciente coletivo te dominar, o que as pessoas na sociedade falam, você vai contra isso, você vai viver a realidade que você deseja, que você acredita. Então, esses, pra mim, são os líderes da nova era. São pessoas que foram contra o status quo e criaram a realidade que elas acreditam a partir de quem elas são, a partir da verdade delas, né? E hoje, elas têm as tribos delas, elas têm os movimentos delas, que vão muito mais além de um negócio online. Tipo, não é só o lançamento, não é só um negócio online. Pra que eu vou fazer um negócio online se eu posso criar movimento e ajudar a libertar as pessoas e a questionarem o que acontece na vida delas e nos relacionamentos e em tudo, sabe? Então, é... Esses são os líderes da nova era pra mim. Excelente. Muito bom. Depois, se vierem os nomes aí, vai pensando, você fala alguns nomes que eu tinha... Deixa eu falar. Ó, Steve Jobs, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem várias pessoas, né? O Brandon Burchard, a Oprah, a... quem é o Tony Robbins, tipo, a Gabi... Aí, meu, tem várias pessoas gigantes, né? E tem as pessoas... É... Eu acho que todos nós somos grandes, sabe? Na real, eu não gosto dessa comparação de que as pessoas, outras são gigantes e outras não. Mas, enfim, são essas pessoas que viveram transformações e ajudam outras a viverem também. Então, tem também a Gabi Staff, que estava aqui, tem a Marcinha Belo, que é, tipo, uma menina, assim, as duas são maravilhosas e ocupam lindamente os lugares delas no mundo, são super doces e queridas e não tem uma linguagem, tipo, pé na porta, sabe? Porque, às vezes, as pessoas acham que tem que ser pé na porta pra fazer sucesso na internet ou qualquer coisa, tipo, não precisa. Elas são, tipo, amor em pessoa. e o que mais? Ai, tem muitas pessoas. era só pra tangibilizar um pouquinho, tá ótimo. Tem o Brandon, ah, não, o Brandon já falei, só mais um também, ó, Sam Calder, que é um filmmaker foda. E porque não é só a galera do autoconhecimento, escritualidade, são também fotógrafos, engenheiros, empresários, são de todos os ramos, né? Changemakers, né? É, changemakers, total. E tem também, eu tenho uma lista com o nome deles na minha parede. Legal. Alô, galera. A Gabi Bernstein, ou Bernstein, não sei como pronuncia também, a Brené Brown, é, Sam Calder, ah, e tem um fotógrafo também, que é Chris Burká. Cara, a história desse cara, procurem, não sei, você já viu o TED Talk desse cara? Chris Burká, é um fotógrafo? Acho que não. Nossa, veja, você vai pirar. É demais. É demais. Muito bom. É, muita gente inspiradora no mundo, né? E, acho que é um, é um objetivo bem próximo do Lifehacker Talks, que são pessoas inspiradoras que fizeram caminhos dessa pegada, e eu tento trazer pessoas que a gente consiga se identificar rapidamente e ver que é possível, né? Pra mostrar que você não precisa chegar ao nível de Steve Jobs, que realmente é um gênio, né? E conseguiu impactar milhares de pessoas e é um grande ícone, mas você também pode, dentro do seu universo, ter um impacto incrível, né? Que seja uma pessoa, né? E você já conseguir mudar uma vida, isso é muito, muito, muito significativo. Exato. Exato. Tem uma frase que fala, você não precisa de uma audiência grande para fazer grandes mudanças. Você só precisa fazer uma grande mudança na vida de alguém. Excelente. Muito bom. Essa daí, bom, já era quase, eu te pergunto, no final tem uma frase que eu peço, essa daí já cairia perfeitamente, mas vamos lá, pra essa parte final tem mais duas perguntas. O que que é a verdadeira riqueza pra você? Ah, a verdadeira riqueza pra mim é saber ser grato, porque não adianta nada você ter todas as riquezas do mundo se você não souber ser grato de conhecer o que você tem e agradecer. Nem que seja, tipo, a luz da sua casa, sabe? Então, é, pra mim, pra maior riqueza é você saber ser grato pelas coisas que você tem. Excelente. E o que que é liberdade pra você? Liberdade? Ah, é ser livre pra ser quem eu sou e viver o que eu acredito. Muito bom. Querida, foi uma delícia esse bate-papo, mó galera falando, melhor live da quarentena e tal, muito, muito querida a galera que apareceu aí. Me fala como que as pessoas podem entrar em contato com você, é no Instagram, você tem outras plataformas, qual é a melhor forma da galera de te seguir? Ah, eu acho que é o meu Instagram mesmo, que é onde eu mais apareço, onde eu mais tô presente, que é esse aqui, arroba Thaís Heringer. Perfeito. Querida, muito obrigado. E pra finalizar, uma frase aí, pra você botar no outdoor, na lua, inspirar todas as pessoas, todos os dias, qual seria ela? Ah, já sei. Se amanhã você acordar, só com o que você agradeceu hoje, com quem você acordaria? Porra. Excelente. Gosto muito dessa frase. Muito bom. Mas ó, Thaís, muito obrigado, de novo, foi incrível, e bora continuar mudando esse mundo aí, co-criando, influenciando essa nova era maravilhosa. Sim, temos muito trabalho pela frente, eu e você. Obrigado pela sua presença. Querida, obrigado, valeu, valeu galera, tchau, tchau. Tchau. E aí galera, curtiram o bate-papo com a Thaís? Muito bom, né? A energia dela é contagiante, é uma pessoa que tem um brilho próprio, e sem dúvida, pode ter te inspirado aí, para seguir em frente com o seu projeto, não travar pelo medo, né? É uma jornada linda, mas com também vários desafios, não se iluda, não acha que vai ser só um mar, cor de rosa, mas se você seguir em frente, com certeza, vai ter uma vida aí, muito mais alinhada com aquilo que é importante para você. E se você gosta de outras histórias como essa, dá uma olhada aí no podcast, porque eu venho entrevistando vários lifehackers, que vêm contando suas histórias de reinvenção, compartilhando erros, acertos, e te dando várias dicas práticas, para você implementar hoje, na sua vida, beleza? E se eu puder te ajudar, dá uma olhada aí na descrição do vídeo, porque tem vários formatos de transformação, para te ajudar nessa jornada, e compartilha esse vídeo com a galera, bora gerar valor, manda isso aí nos grupos do WhatsApp, porque assim você vai conseguir, inspirar outras pessoas também, beleza? Até a próxima!